Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência Tudo que eu achei durante alguns dias de uso Do protetor solar Capital Soleil Que agora se chama Ideal, Capital Soleil FPS 60 com cor Clarify Ele é a sua principal função que é proteger Uniformes ao tom da pele Promete clarear a pele com o seu uso contínuo Através de um ingrediente específico pra esse fim Depois que eu mostrei o vídeo de recebidos Do evento que teve da Maybelline, do L'Oreal O qual eu recebi esse protetor pra testar Muitos sugeriram que eu fizesse logo a resenha Eu acho que até devido ao clima, né? Que o verão está bem próximo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro Já é verão há muito tempo Inclusive aproveitei pra testar esse produto Nesses dias que tem feito muito calor Eu botei esse produto à prova aqui, misericórdia Tá muito quente Então o produto vem nessa caixinha aqui Sua embalagem é de bisnaguinha, contém 50 gramas Ele tem uma cor meio marrom Sua textura é bem encorpada Apliquei aqui no meu dedo pra que vocês possam ver E demora a cair Ele tem uma textura fluida, mas levemente cremosa A textura dele é muito boa É uma textura levemente siliconada Dá pra sentir assim que ele tem alguma coisa diferente Ele espalha muito bem Você consegue com uma pouca quantidade atingir o rosto todo E o que eu senti assim Tem que ser rápido na aplicação Porque ele seca rápido E talvez possa manchar em algumas regiões A verdade é que nós sabemos que quanto mais produto Mais proteção Só que como esse produto aqui é com cor E muitas de nós pensamos na praticidade Porque tipo assim Tem que usar protetor solar Antes da maquiagem principalmente Então tem um produto que combina tudo isso Evita o uso de base Particularmente vocês sabem que eu gosto Eu gosto de base, mas eu prefiro Principalmente pro dia a dia Trabalho BB Cream Porque eles tem cobertura Uniformiza a pele Mas tem uma cobertura muito mais leve Não é tão pesada Então pro calor principalmente É uma opção muito melhor Ele não é um produto que tem vários tons Ele tem cor única E diz que essa cor é universal É aquele tom que você aplica E você entende que ele se adequa A todos os tons de pele Ele se adaptou na minha pele Mas ainda assim Eu senti um tom meio Como que eu posso dizer Meio pálido Ele não ficou laranja nem amarelo Isso no meu tom de pele O resultado vai depender do seu tom de pele Do seu tipo de pele E pele negra, pele branca Vai sentir diferença Com relação a isso O que eu acho que é o melhor caminho Usar um pó do seu tom de pele Após o protetor solar Após esse protetor Que aí assim vai uniformizar Não vai contrastar tanto Inclusive eu tentei usar ele uma vez Sem aplicar nada no rosto Só ele mesmo E ele me sentiu meio estranho Ele se adaptou Mas sim Fiquei com aquele tom de pálido de fato Já usando ele como uma maquiagem bem leve Eu achei que ficou mais bonito Ficou mais natural Não ficou tão evidente Assim como eu tô hoje Essa maquiagem que eu tô usando Eu usei esse produto aqui como base Fiz uma maquiagem bem leve Que vocês vão conferir no final do vídeo Eu vou mostrar pra vocês a aplicação Antes e depois dele na pele Pra que vocês possam conferir A performance dele Fiz uma maquiagem bem leve Ele realmente cobre, não tem aquela cobertura de base, apesar dele agir como base Mas é uma cobertura, digamos, de BB Cream É uma cobertura com a qual você consegue uniformizar a pele, minimizar algumas manchinhas Deixar a pele coberta, mas sem pesar, não é aquela pele assim, rebocada Até porque, como eu falei, ter cuidado, porque quanto mais produto você usar, a proteção vai aumentar Mas o resultado final vai ficar pior, não vai ficar tão legal Vi alguns meninos comentarem que ficou com o fundo da pele alaranjado Como eu disse, eu acho que isso vai depender do tom da sua pele, da pigmentação da sua pele Eu não senti isso, eu senti mais esbranquiçado E eu resolvi essa questão com pó, com contorno, com blush, enfim, não ficou tão drástico Essa questão de toque seco, o que ele desproporcionar? De fato, eu, essa minha experiência, eu senti esse toque seco Até porque, como eu falei, eu senti a necessidade de aplicar rápido Eu fui percebendo que ele foi secando bem rápido Então eu fui tentando acompanhar Então em seguida você sente que, assim, a pele absorveu, mas a mão gruda um pouco Fica com aquele aspecto hidratante Mas digamos que depois de meia hora, mais ou menos, você sente, assim, a pele Você toca na pele e ela não gruda com tanta facilidade Você já vê que é uma textura de pele mais opaca, mais mate Testei em dias quentes E vou falar pra vocês que me deu uma agonia Fiquei no ar livre, fiquei em lugar quente Eu senti que a pele tava mais grudentazinha Quando eu passava, eu tenho mania de passar muita mãozinha Eu sou muito aquilo Eu senti, assim, uma certa oleosidade Minha pele não oleosa, pra quem me acompanha sabe Minha pele é de normal, a seca Com esse calor do Rio de Janeiro, chega a ser mista Assim, pra quem tem pele muito oleosa Eu acho que não será o produtor mais indicado A não ser que você use em outra estação do ano Que não seja de verão, primavera Que faça muito calor e não vá te trazer muito incômodo Com relação a transferir Ó, tô suando um pouquinho Tirei um pouco a iluminação da câmera O pano aqui tá branquinho E ó Nas regiões que eu tô suando Esse é o grau de transferência que ele tá dando Vou testar com o celular, ó, tá meio limpo Ó, dá pra ver aqui Dá uma leve manchada Mas também não é aquela coisa que transferiu todo o produto pro celular Nas instruções dele diz pra usar abundantemente Principalmente antes de se expor ao sol O que eu tenho na minha mente de uso é o seguinte Se eu vou pra praia, se eu vou pra piscina Vou me expor ao sol, tipo um churrasco, um aniversário Que você tá lá exposto ao sol Eu seguiria a risca como consta aqui na embalagem De aplicar abundantemente Até porque geralmente a gente, praia, piscina Não usa muita maquiagem É óculos e o protetor solar Se você vai usar sem se preocupar com maquiagem Vai proteger tua pele, vai pra praia, vai pra piscina Não tem problema Você vai sentir essa oleosidade, mas toda hora vai entrar na água Vai sair, vai a cada três horas reaplicar Eu particularmente não consigo fazer isso Se estiver maquiada, eu acho que não tem a menor condição Até porque eu acho que não tem tanta necessidade também De reaplicar o produto depois de três horas Você estando maquiada E eu vi uma sugestão de vídeo do René de Souza René Souza é aquele maquiador das estrelas, Anitta E o vídeo fazendo uma maquiagem dia a dia Com esse protetor solar E o que eu fiz? Peguei os produtos que eu tinha aqui Me inspirei na maquiagem dele Fazendo o passo a passo que ele ensinou Eu achei uma opção muito bacana Porque é uma opção de maquiagem leve Dia a dia, pro trabalho Eu não preciso de muitos produtos Como esse produto tem cor Ele já tem essa função assim de neutralizar Inclusive, se vocês estiverem vendo Algumas manchinhas aqui assim na minha olheira Que eu não apliquei corretivo Segui a risca Mas eu acho que a máscara em si Tá manchando um pouquinho Enfim, vou mostrar pra vocês na real A preparação dessa pele dia a dia Pra trabalho, usando só esse protetor Como vocês acompanharam, a pele já está preparada Com o protetor com cor da Vichy E eu usei a sombra cremosa Color Tattoo Bad to the Bronze da Maybelline Se você não tiver uma sombra cremosa Pode aplicar uma sombra marrom opaca E na linha d'água eu apliquei o lápis bege Pra sombrancelha da Vult Só pra abrir um pouco mais o olhar Principalmente se você for fazer uma maquiagem de manhã Já pra dar um up no olhar Apliquei também no canto interno Pra iluminar Abaixo da sobrancelha Nos cílios eu apliquei a máscara Tango Que vocês tanto sugeriram pra testar Eu tô achando ela bem bacana Que ela alonga, dá um volume bem bacana E não usei blush Dessa vez eu usei só o Bronze Divino da Eudora Ele dá uma cor, dá um bronze Dá uma leve afinada no rosto E eu acho que fica bem bonito Eu tô mais apegada a bronze ultimamente Batom eu usei o 56 Matte da Ruby Rose O nude, o fundo marrom que eu adoro E pro dia eu acho que fica bem bacana Esse é o resultado da maquiagem dia a dia Super leve, básica Usando o protetor solar com cor Então essa foi a maquiagem Como vocês viram, super fácil E eu esqueci de comentar com relação A questão Clarify De ele clarear, atenuar os tons mais escuros da pele Infelizmente eu não vou ter como falar com vocês Com propriedade sobre esse ponto Até porque eu não usei por muito tempo Eu usei só por uma semana e alguns dias E não é o suficiente pra dizer pra vocês Ó, clareou minha pele Clareou essa região Acredito que você consiga visualizar melhor Essa função, essa característica Com o maior tempo de uso Digamos assim, um mês eu acho que é o suficiente Pra gente conseguir perceber Se ele atingiu essa finalidade de clarear a pele Pra finalizar, como eu falei É um protetor solar que eu indico mais pra pele normal Pele seca Com relação a cobertura dele eu gostei Uma cobertura de leve pra média Ele tem uma cobertura bonita Ele dá um vício na pele A gente sente depois que aplica Que ele... Eu não posso dizer... Eu não sei dizer se ele minimiza os poros Mas eu sinto que ele fica com uma... Com um vício bonito Ele fica meio aveludado A textura dele também é muito boa Ele se espalha bem O cheiro Bem forte O cheiro de protetor solar Nos primeiros minutos Eu me senti um pouco incomodada Eu falei Gente, se não vai sair Esse cheiro não vai sair Mas assim, depois de uma hora mais ou menos Digamos assim Acho que uma hora Ele sai E aí você já não sente mais Mas nos primeiros minutos Se você tem incômodo com cheiro Acho que você talvez não vai gostar Se você não gosta de cheiro de protetor solar O preço dele tá em torno de 70 a 80 reais É um preço elevado Já que ele tem essa combinação De cuidados e cosméticos Então a gente meio que espera já Um valor desse Mas é aquilo Você tem que investir Consciente do que você quer Consciente do que você procura Consciente dos benefícios Então se você tá querendo um protetor com cor Vale testar antes Pesquisar E aí sim você investir Pra que você não se arrependa depois Isso é muito importante Então foi isso meninas A resenha do protetor capital Soleil Clarify FPS 60 Que tem UVB, UVA Acho que a grande maioria dos protetores Hoje em dia tem Eu esqueci de falar no início Eu espero que vocês tenham gostado da resenha Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês Se vocês já tiveram alguma experiência com esse protetor Tem pele oleosa Tem pele seca Já experimentou Tem algo pra contribuir Compartilhar com a gente Deixa aqui nos comentários Que tanto eu como todas as meninas Vamos amar saber Com certeza Se você gostou dessa resenha Já sabe Clica aqui em gostei Pra saber que você gostou Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Quer ficar por dentro dos últimos vídeos E fiquem ligadas Que até o final do ano Até o próximo ano também Vai ter muita resenha por aqui Que eu espero liberar tudo em breve Pra vocês Tô tentando postar vídeo com mais frequência Só não tem horário fixo Então fiquem ligadinhas aqui Que sempre vai ter vídeo atualizando vocês Então vou ficando por aqui Mais uma vez Obrigada pela companhia Espero que vocês tenham gostado Grande beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau